Música Vamos lá filha, vamos ver se solta, se sobe Deixa eu ficar na caia Correndo, vai de novo Correndo, vai de novo Tá difícil pegar vento Tá difícil pegar vento Tá caindo Vai tomar Ela tá caindo 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 Não sobe nada velho O que aconteceu com a tua raia? Ela não quer subir? O que aconteceu com ela? É que tem um pulo nele E daí Ela já começou Mas tem que fazer Olha lá, você só puxa o fio Olha lá 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 O cipó grudou junto, Pietro? O que aconteceu com a tua raia, Pietro? Olha lá O cipó ficou na tua raia Você viu? Ih, caiu Caiu? Caiu Caiu nada lá onde está ela Vem aqui para você ver ela Olha Olha Não caiu Não caiu Não caiu, está lá na raia Quer ver? Ah, agora caiu Verdade Olha lá, caiu, 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 caiu Vai lá, caiu, caiu Olha lá, caiu, 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 caiu solta, solta descarrega não, mas você vai bater lá na árvore lá não, filho, pra cá, cara não bate na árvore isso, vem pra baixo aqui, ó aqui, ó solta, pode soltar fio solta, pode soltar fio olha, pera, e mais alto só, ó, soltar solta a fio, ó, vai mais alto, olha lá olha aqui, ó olha lá tá muito alto lá no céu descarregar fio, vai mais longe, ó olha lá, Pedro, ó o Pedro não tá conseguindo olhar pra cima olha lá, ó só tem que sair das árvores pra não enroscar na árvore o fio ó, Pedro olha lá, Pedro, ó o Rafael diz que sabe fazer essa parada ó, o Rafael diz que sabe fazer, hein vai roscar, Rafael, vai lá nossa, vai perder, hein ensina o Rafael a soltar a raia aí, filho ensina o Rafael a soltar aí, ó ele tá recolhendo, ó tá difícil aí, galera aí, ó, aí, Pedro, o Alisson vai perder tua raia o Alisson vai perder tua raia vai enroscar na árvore olha lá, vai enroscar na árvore, Pedro olha lá, olha lá, tá caindo vai enroscar na árvore o Alisson não tem a manha o Alisson não tem a manha olha a encrenca aí, ó a encrenca, faltou raia, hein faltou aí, ó solta, Manu vai, Rua, vamos sabe fazer? vai perder, vai perder a raia vai roscar lá no pinheiro só vai no via a filha a filha a filha a filha a filha Aí, ó Recolhemos a pipa, você não quer brincar? Quero Quer nada, nós já recolhemos agora Depois nós erguemos de volta Não, agora Agora não, agora nós vamos jogar sinuca com o Alisson As you came I wanna I wanna I wanna forget I wanna forget I wanna forget You I wanna I wanna